E o tocha, todo mundo tá ligado Bota, louca de balinha e eu de cerveja Hoje eu te pulo, tô pronto pra treta Empurra na treta, empurra na treta Dá dois pra direita, dá dois pra esquerda Empurra na treta, empurra na treta Essa é novidade, tiro da escompeta Devagarinho, devagarinho Devagar, devagarinho, devagarinho De acordo com o pontinho Devagar, 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 devagar E é todo competir Devagar, 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 devagar E é todo competir, competir Entrei no jogo Fazer no beat Dá um vai, dá um vai E aí Paulinho, esse sim faz a festa Louca de balinha e eu de cerveja Hoje eu tipo, tô pronto pra treta Empurra na treta, empurra na treta Dá dois pra direita, dá dois pra esquerda Empurra na treta, empurra na treta Essa novidade, tiro desculpe Devagar, devagar, devagar Devagar, devagarinho, devagar, devagarinho E é todo competir Devagar, devagarinho, devagar, devagar Devagar, devagar, devagar Devagar, devagar